Música Salve quebrada sussa Estava andando pelas quebra e acabei me lembrando de uma coisa Lembra aquele guardinha do vídeo anterior? Volta a ficar aí editor E ai caba da peste, abre o gate ai pra nós, você não vai abrir Outra hora passo aqui pra nós, termos uma conversinha básica Porque tem uns comédia enchendo meu saco de milho agora Nossa que sorte eu tenho Depois você tem que pagar nós Acho que ele fica aqui, vamos lá ver É aqui mesmo mas ele não está aqui, e já abriu o gate Deve ser porque ele está com medo Vamos investigar o que tem lá a Drento Que bosta não tem merda nenhuma de legal a Drento Que lugar mais troll, mas parecia que era legal Esses dias eu estava mitando tanto Que consegui subir na escada rolante de moto E ainda consegui pousar em um carro em movimento Esses dias eu estava com vontade de zoar com uma raparigas Então fui até as minhas quebradas E chamei uma rapariga para dar um rolê Oh sua p*** Vamos dar um rolela na praia Sim seu quingo gostoso Então vamos sua linda Mas como sangue zoeiro sempre vence Vamos zoar um pouquinho com essa p*** Bem galera não encontrei graça nessa cidade Então vou para a outra Observação Vou de baique Galera já cheguei na outra cidade E peguei o carrinho da polícia Mas acho que fiz merda Porque peguei estrelinhas E sempre que pego estrelinhas Quer dizer que fiz merda Ah vá é mesmo E ai primão como você tá Onde tá o meu tio Nelson Mantega Digo Nelson Mandela Não sei quer ver se ele tá aqui na minha pitoca de dois metros Olha só como você fala comigo seu lixo Da próxima vez que nós se ver de novo eu te mato Tu armado até os dentes Eita Não sei porque todo mundo está correndo Eu acho que é por causa das maratonas de São Andréas Agora eu vou dar uma metida Digo treinada no meu mestre de karatê Vai seu velho filô da mãe Eu te mato com um tiro se eu quiser Galera vocês se lembram do vídeo anterior Que os polícia me mataram com um tiro daqueles presentinhos que gospeam fogo Volta a ficar aí editor Bem galera cheguei em um lugar parecido com uma área restrita Mas que tem uns polícia muito legais Estão vindo me receber com presentinhos que gostem fogo Eu comprei um daqueles lá E comecei a brincar com eles E peguei estrelinhas de novo Olha ai galera consigo voar em pé sem jetpack Porque sou fordinha Bem fordinhas já que vocês são fordinhas Já vai martelando o like Falou valeus Ah vai merda porra Vai merda Ja vai merda Ah vai merda porra Ah vai merda porra Vai merda porra Já vai merda porra O que é o que é o que é?